Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez eu estou aqui com um jogo diferente, exatamente um jogo que eu nunca trouxe aqui pro canal Mas estou trazendo pela primeira vez, que é um jogo que nós temos que fazer cirurgia em fruta Exatamente, faz sentido? Não, mas vai ser engraçado, tenho certeza Enfim galera, então é o seguinte, antes de começar eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal Antes de eu beber a água do like, porque além de ser muito importante comer frutas, também é muito importante se hidratar Então no vídeo de hoje eu vou beber a água do like, você tem que deixar o like e se inscrever no canal Inclusive a água do like está acabando galera, isso significa que vocês tem que deixar muito like e se inscrever no canal Então vamos lá, em 3, em 2, em 1 e valendo! Vai, deixa o like e se inscreve Acabou o tempo, você conseguiu cumprir o desafio, comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários E agora sim, vamos começar, lembrando, comenta a palavra secreta aí, se você cumprir o desafio, que vai ser cirurgia, beleza? E eu vou dar um coraçãozinho nos comentários, agora chega de enrolação e vamos lá, porque a gente tem aqui o Pedrinho Pedrinho, tem que fazer uma cirurgia aqui, olha só, e era só isso Tá, entendi, ganhamos uma ferramenta aqui, sei lá o que que é isso, um bisturi, acho que isso não é um bisturi Mas enfim, é uma outra ferramenta aqui pra gente usar na cirurgia E olha gente, a gente meio que tem um consultório, que é pra ir evoluindo, né? Ah, comprei um relógio de maçã, ok Então tá né, vamos lá, vamos fazer uma cirurgia na banana Tem uma larva na banana, uma minhoca gente, tira Pelo amor de Deus, que nojo, sai bicho Tadinha da banana, tadinha da banana, salvamos a banana pelo menos Ok, e agora consegui uma outra ferramenta doida aqui, né? Que eu acho que, depois eu vou comprando coisa pro nosso consultório, gente Eita, tá cheio de minhoca lá dentro, esses bichinhos de fruta Agora vamos costurar o morango E agora sim, então já salvamos uma maçã Salvamos uma banana E salvamos um morango Então, vamos lá, né? Ah, esse aqui acho que é o bisturi Não é? Acho que é, esse é Ah, entendi Então vamos lá, é agora Que que é isso? Isso é um pepino? Que que é isso? Gente, que fruta que é essa aí? Eu não sei Sei não, viu que fruta que é essa aí? Mas beleza Ai, tadinho, gente Calma aí que eu vou tirar essas larvas de você Esses bichinhos feios Calma Agora sim Costurei Eu acho que cada vez vai ficando mais difícil Mas eles tinham que parar de dar tutorial, gente Ah, olha Bandeide, beleza Eles tinham que parar de dar tutorial, eu acho Hum, que eu quero fazer sozinha Consigo fazer sozinha Vai, vamos lá Ah, isso é uma pera, eu acho Ok Vamos lá Ah, beleza Pra que que eu vou tirar a semente? Gente, tadinho Eu acho que eu tô tirando o filho É o filhinho Ou é o abacate? Isso aqui é uma pera ou é o abacate? Acho que é um abacate Verdade Gente, acho que eu errei Eu tirei o filhinho do abacate aqui E coloquei o... E coloquei de volta o Bandeide Tá, o raio X Que chique Deixa eu ver o que que eu posso comprar Que eu não quero decoração Quero ver aqui Nossa Nossa Caramba Agora sim, hein Ok, vamos lá Tomate Ixi, tadinho do tomate Eita, o que que tem que fazer? Ah, tem que botar o dedo aqui Ah, eu tô espremendo o tomate aqui pra sair É tipo uma espinha Hum, eu consigo ver o raio X Entendi Tá, então vamos cortar o tomate Vamos abrir o tomate no meio Tirar o bichinho Limpa com os bichinhos Ok Agora vamos tirar Esse negócio de dentro Sei lá o que que é isso E costura Costura Aí sim, hein Ficou perfeito Gostei, gostei, gostei Beleza Agora sim Vai Spray Spray Ok Ahn Vai Ahn É agora Que que é isso, meu Deus Tem um Tem um cogumelo Aqui Tem uns fungos Fungos Tem uns fungos no... Gente, que 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 é isso? Uma beterraba? Não é uma beterraba Não é uma beterraba não É É uma beterraba? Não sei Acho que é Não Ah, esqueci O que que é isso? Acho que é uma beterraba, gente Não sei Enfim Vai Vamos lá Não É uma berinjela Berinjela Tava tentando lembrar Não é uma berinjela Pronto Ok Eita Tem agora tipo um barbeador Meu Deus Vou ter que barbear Ahn O kiwi Tadinho do kiwi Gente Ixi Só pode Só pode cortar no círculo Ah, entendi Ai, gente Mas aí eu vou Tirar todo o pelinho do kiwi Ok Corta Aí vamos tirar a sementinha Beleza Outra sementinha Beleza E outra sementinha Ok Gostei Tá Ok Vamos lá Fechei Top demais Tá E agora Vamos ver Ahn Qual será que vai vir a próxima fruta? Veio milho Então tá Ah, então vamos Não Esse aqui é do VIP Ah, veio aqui um Uma vagem Um feijão Que que é isso? Tô limpando Limpa Limpa Ai, gente Tá Corta É É um Ervilha Ervilha Gente O problema não é que eu não sei o nome dos negócios É que eu não sei o nome do desenhinho do negócio, né? Porque tá meio diferente, né? Da fruta de verdade Do Da verdura de verdade Não sei Enfim Tirei agora Ele ficou meio bravo Não gostou não, gente Olha a cara do bicho Ele não gostou não Ele ficou bravo comigo O ervilha ficou brava Vixe Agora tem injeção Não acredito Uva Uva Eu amo uva Nossa Tem que dar a injeção na uva estragada A uva doente Nossa Por isso que tem umas mosquinhas, gente Ah Agora a gente salvou a uva Gostei Gostei Eu entendi, galera Tipo Tem uns que a gente salva Porque tá estragado E tem uns que meio que a gente tira a semente sem machucar, né? Porque depois a gente costura de volta Que nem o abacate E tudo mais Seria legal que fosse assim na vida real, né? Ai, ai A fruta continua inteira Enfim Esse aqui tá mofado Tadinho Vamos salvar o O O bichinho Ok Injeção Pra ele não ficar mais mofado Agora abre Eita Eu queria fazer o raio-x O coração dele tá ruim Vamos trocar Vamos trocar o coração Eita Tive que pegar um pedaço Pegar o outro Ok Agora o outro O certo Beleza Agora tem que costurar, né? Isso Vamos costurar, então Tá, vai Agora sim Oi, eu tô ficando cheia da grana Olha Isso que eu não tô nem pegando O negócio completo ali Hum Quanto mais a gente vai É porque aí tem que ficar assistindo anúncio, né? Mas enfim Quanto mais a gente Vai ir trabalhando Melhor o nosso consultório vai ficando, né? Bom Vou comprando Enquanto eu tenho dinheiro, né? Vou comprando tudo aqui Vou comprar, galera Acho que deu Por enquanto Ok Tá Vamos tirar, então A minhoca desse aqui Beleza Agora Corta Eita Tá cheio Desses bichinhos Tira, tira E agora Tira a semente Ai, ai Agora costura E fecha Galera Então é isso Olha só Se vocês quiserem que eu traga mais esse jogo Comentem aí Beleza E ai eu vou continuar evoluindo esse negócio aqui Que eu gostei bastante Achei top E ai vocês comentem Se querem mais esse jogo aqui no canal Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho das notificações Me segue no Instagram No TikTok Que tá ai na descrição E não se esquece de comentar A palavra secreta Se você cumpriu o desafio Comenta ai a palavra secreta Do vídeo, né? Beleza? Que eu já falei lá no começo Se você não viu Enfim Fica esperto, hein? E é isso, gente Muito obrigada a todo mundo que assistiu Valeu Falou e tchau 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 Tchau